Tantos pensamentos Não sei o que é bom ou mal Qual é o caminho Se eu pudesse saber O que o coração me diz Não sei o que sinto Estarei a sonhar Se eu pudesse ler As minhas que há em mim Para encontrar quem devo ser a mim Se eu pudesse ler Se eu pudesse ler Se eu pudesse ler Cada paz ou palavra Cada hora me tampa Algo novo, curaços Alta e novo, minhas corações Eu já não sei o que é bom Não sei o que é bom ou mal Qual é o caminho Se eu pudesse saber O que o coração me diz Não sei o que sinto Estarei a sonhar Se eu pudesse ler As minhas que há em mim Para encontrar quem devo ser a mim Para encontrar quem devo ser a mim Se eu pudesse ler As minhas que há em mim Se eu pudesse ler As minhas que há em mim Se eu pudesse ler As minhas que há em mim Para encontrar quem devo ser a mim Se eu pudesse ler As minhas que há em mim Se eu pudesse ler As minhas que há em mim Eu estarei As minhas que há em mim Se eu pudesse ler As minhas que há em mim O que é isso?